Me salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar como cair só com o boot na nova temporada 41 do Free Fire pra você conseguir ganhar muito ponto. Estamos aqui no terceiro dia de temporada, 3 de setembro, começou o dia 1 e eu já tô quase mestre 2, é porque eu nem tô jogando tanto assim e as partidas estão muito fáceis de verdade, beleza? Então eu vou te mostrar como bugar, mas primeiro pra você saber se bugou quando você começa a partida, beleza? Ela tem que demorar aí pelo menos uns 30 segundos pra começar, beleza? Olha, você tá vendo que normalmente começa bem rapidinho, mas já tá demorando então bugou de verdade aqui. Eu vou te mostrar agora como eu fiz, como eu tô fazendo pra bugar essas partidas. Aqui quem tá falando com o Game, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos pra se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Bom, a primeira coisa que você vai fazer pra tentar cair só com o boot é instalar mais mapas, beleza? Fazer ao contrário, eu tô bugando aqui só no Bermuda. Mas se você instalar outros mapas, vai ficar muito mais fácil ainda. Por quê? Porque a maioria da galera massa tá jogando no Bermuda. Cara, nos outros mapas eu vou te falar que não joga quase ninguém. Então, não sei, a partida fica muito fácil. É todo mundo falando, todo mundo subindo muito ponto nas outras, nos outros mapas, beleza? Então, pois é, eu me lembro que antigamente, né? Na primeira vez que eu peguei desafio, foi a vez que eu mais buguei em sala, beleza? Na história aí da minha jogada aí, jogatina de Free Fire. História da minha carreira aqui. Cara, eu usava os outros mapas, beleza? A maior parte das partidas caía no tal do Kalahari. Você se lembra do Kalahari? Pois é. Então, lá no Kalahari, as partidas eram muito fáceis. E, cara, eu criei uma estratégia lá que eu tava ganhando tanto ponto e fazendo tanto aquilo fácil que eu sempre torcia pra vir Kalahari, beleza? Eu sempre torcia pra vir o Kalahari, né? Porque o bermuda não tem como ser desinstalado. Se pudesse, eu desinstalava o bermuda naquele tempo lá, pra cair só o Kalahari. E aí, eu ia ser feliz, porque eu tava bugando todas, beleza? Tava bugando o que era uma beleza. E, bora lá pra segunda dica. Sem enrolação, beleza? Primeira, baixe todos os mapas. Segunda, já se inscrevam no canal, ative o sininho da dicações, beleza? Porque aqui no canal eu vou trazer as melhores dicas da nova temporada. Tudo em primeira mão aqui pra você. Tranquilo? E, cara, é o seguinte. Segunda dica. Você vai aproveitar agora. Agora é o momento. Estamos no começo aí da temporada. Praticamente no começo, né? Você não precisa aproveitar nessa. Mas você tem que aproveitar o começo, pelo menos, da próxima temporada, beleza? Se você estiver vendo esse vídeo, não tá. Mas tá aí pro meio da temporada. Calma, meu irmão. Espera o começo da próxima temporada, beleza? Porque quando você foca no começo, eu tô falando de você jogar muito no começo da temporada, beleza? Quando você foca no começo, você vai subindo muito ponto. Cara, começa a vir o boot. Boot é muito forte. A galera vai começar a vir a galera iniciante, tá ligado? Pra você bugar a sala e cair só com o boot mesmo. Mesmo cair só com a galera iniciante. Cara, a coisa que praticamente conta mais é você focar e subir muito ponto logo no começo. Fala aí, vocês aí, a galera aqui. Fala aí nos comentários, galera que é inscrito do canal, que foca no desafio. Gente, fala aí se não fica fácil as partidas depois que você chega lá do desafiante e você tá chegando perto. Conta aí, rapaz. Conta aí. Se no começo da temporada, quando você tá bugando sala, quando você tá jogando lá, se não fica muito fácil. Se você, quando você tá ganhando muito ponto. Até me enrolai tudo aqui, mas quando você tá focadão lá no começo e tá na frente de geral, se não começa a bugar. Comenta aí, porque tem cara que não acredita não. Olha isso aqui, ó. Eu te falei lá que se passasse dos 30 segundos, né? Pra começar. É porque a partida é bugar. Olha isso aqui. 24 vivos. A primeira safe nem fechou. Tem 24 vivos. Você tem uma noção do que é 24 vivos na primeira safe? Cara, é insano, beleza? É insano. Então, a partida dessa aqui tá muito fácil. E foi porque eu peguei mestre muito rápido que tá bugando. Antes de eu pegar mestre, meu amigo, as partidas estavam muito difíceis. Muito difícil mesmo. Tanto é que nas últimas partidas aí, eu tava gravando do ouro ao mestre. E nas últimas partidas, todas tiveram menos kills. Porque tava muito, muito difícil. Na verdade, não também só porque tava difícil. Eu também tava campeonando que era uma beleza, né, cara? Pra pegar mestre logo rápido. Mas, cara, ficou realmente difícil. Muito mais difícil do que no começo. E agora, tá voltando pra dificuldade de quando eu tava platina. É, cara. Quando eu comecei lá a temporada de platina, né? Aí, tá aquele nível. Você imagina aí, cara. Você jogando no mestre com nível de platina. Dá de você subir muito, beleza? De você subir muita coisa. Então, no começo da temporada, você vai focar, beleza? Você vai focar. Você pode não focar depois. Porque depois vai ficar muito fácil. Mas você foca no começo. Cara, você vai ver que o negócio vai dar muito certo mesmo, beleza? A primeira vez também que eu peguei da Fiante, né? Que eu falei. Irmão, como eu já... Eu acho que eu já falei um monte de vezes. Cara, mas eu me surpreendi muito. Porque eu pensava que cada vez que eu subisse mais, ia ficar mais difícil, beleza? Eu pensava que ia ficar mais difícil. Mas nada, nada dia. Isso aí era a conversa. Ficou muito mais fácil. Ficou, cara. Cada ponto que eu subia. Cada partida que eu jogava. Ia ficando mais fácil. Aí, meu irmão, eu pensei que tava bugado. Na verdade, né? É praticamente um bug, né? É bugar a sala. Mas é tipo uma coisa do jogo. Porque quando você tá numa patente realmente muito mais alta do que a de geral, a galera vai se confundir. Rapaz, esse cara aqui tá ali. Tá muito na frente geral. Quem é que eu vou botar pra rogar com ele? Aí, sei lá, dá um bug lá. Ah, bora botar aqui os botequinhos aqui, né? A galera platina, a galera ouro. É basicamente isso. Acho que é isso que se passa na cabeça da galera. Agora eu vou te mostrar aqui. Eu vou te mostrar a prova de que essa partida aqui tá muito bugada. Eu vou ruxar na galera. Vou ruxar na galera. Você vai ver aqui a galera. Eu vou ruxar de carro. Você vai ver. Você vai ver que a galera vai cair muito fácil na frente do carro. Beleza? Aqui eu já achei o Jeep aqui. Que é o melhor carro pra barro. Outro aqui do Free Fire. Beleza? E cara, aqui eu vou fazer aqui. Você vai ver. Ah, calma. Mas você tá de trogo. Não, você vai... Você vai... Veja só o jeito que a galera vai agir aqui, beleza? Veja só o jeito que a galera vai agir. Meu amigo, é muito engraçado. É muito engraçado mesmo. Olha. Aqui, eu acho que tinha alguém aqui. Eu não sei. Parece que sumiu. 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 Parece que a galera daqui vazou, né? Também eles não aguentam ganhar. São tudo fracos. E cara, eu tenho uma dica boa. Bônus pra você, beleza? Uma dica bônus aí. Depois da gente testar aqui, eu tenho uma dica bônus pra você. E vai embora. Eu sei. Eu sei, cara. Que é difícil de acreditar. Você não tá acreditando. Eu sei que você não tá acreditando. Muita gente... Cara, os vídeos que eu falo, que eu faço, né? Posto, que eu posto falando como bugaçalas. São os que eu mais tô boente, meu irmão. É a galera do gosto. Caraca. 200 moedas por 2 mil. Rapaz, isso aí foi uma troca boa, hein? É, meu irmão. É, meu irmão. O negócio tá ficando feio aqui. Vê. Meu amigo ping. Ó o ping. Ó o ping. Ó, garota. Mota aí que eu quero testar o negócio aqui. Garota. Ai, garota. Boa. Ah, cara. Só um dia normal. Não sei se a internet caiu. Só um dia normal na vida do jogador de Free Fire. Beleza, porque esse jogo vai se tá cada vez mais bugado. Meu amigo, eu só queria achar um chip. Beleza, chip, colete 4, pra pegar essa, né? Essa MP5 e evoluir ela por nível 3. Porque eu não gosto de jogar de troco, não. Eu não gosto de jogar de troco, não. Beleza. Calma aí. Joga aqui de fora. Beleza. Peguei aqui. Tá top, tá top. Daqui a pouco a gente pode ela por nível 3. Ah! Ah não, cara. Meu amigo, eu vou me ferrar nesse gás aqui. Ô, galera. Eu também não sou imortal no gás, não, pô. Meu amigo, deixa eu botar uma fogueira aqui. Beleza. Tá contando, né? Pegou ali. Beleza. Beleza, beleza, galera. Como é que eu ruxo desse jeito? Tranquilo, mas... Cara, a dica bônus que eu tenho pra você. Eu vou passar a dica bônus. É você. Né? Bucou a sala. Você fez as duas dicas que eu te passei aqui. Principalmente a segunda. Né? Você bugou a sala. Tá bugado. Você viu que tá fácil? Usa a estratégia do gás. Meu irmão, você tem que usar a estratégia do gás. Porque essa estratégia... É a estratégia que vai te levar... Meu irmão, vai te levar pra lua. Qualquer partida que você quiser chegar... Não importa a quantidade de pontos que você queira ganhar, cara. Se você quer ganhar... Não sei. Se você quer pegar 4 mil, 5 mil, 6 mil... Cara... Usa a estratégia do gás. O que vai combinar uma partida muito fácil... Com a melhor estratégia do jogo. Ou seja, uma das melhores estratégias do jogo. E aí você vai ver... Como o negócio dá bom. Tá vendo? Olha... Olha o nível dessa galera aqui. Agora tu vai vir pra minhas costas, né? Teleporta, infeliz. Clica nesse vídeo que tá na sua tela. A partida tá muito fácil. O que não tá jogando bem é o pingue e eu, né? Clica nesse vídeo da sua tela aqui lá. Também eu te mostro como eu fiz pra pegar mestre em apenas 15 minutos. Tô esperando lá. Fui!